Numa forma de incentivar os jovens para o que é o mundo do trabalho e as dificuldades pelas quais poderão passar, o Tua Talks levou até o Auditório Municipal de Mirandela, quatro oradores de diversas áreas, para falarem um pouco de experiências pelas quais já passaram e formas de ultrapassar os problemas que poderão enfrentar no futuro. Este ano tem como temática que venha voar mais alto. Normalmente estes seminários são motivacionais, ou seja, destinam-se a desempregados, mirando lenços em público em geral, mas também aos jovens que pretendem ter uma vida profissional e que o intuito principal deste evento é essencialmente motivar as pessoas, trazer energias positivas à vida, com oradores diferentes, mas todos eles tendo como comum o lado bom da vida e dando essa perspectiva aos jovens, para que possam encarar o futuro com maior motivação, maior capacidade de superar os obstáculos e é essencialmente isso que se pretende num clima muito descontraído, como é habitual sempre nestas iniciativas, e portanto interagindo também com o público que está presente. Numa era onde a tecnologia controla quase tudo, os oradores falaram na importância de ser empático, de sabermos quem somos e o impacto que temos na sociedade. Esta é a terceira vez que eu venho ao Tua Talks com uma missão, que é sensibilizar os participantes, maioritariamente jovens, sobre a importância das atitudes. As atitudes é aquilo que nós pensamos que vai afiliciar aquilo que nós fazemos, os comportamentos. E num mundo tão focado nos resultados e numa coisa fantástica que eu adoro, que é pensarmos em sustentabilidade, o tema que escolhi este ano foi aquilo que é muito importante, todos nós percebemos, a força e o interesse em gerar empatia, isto é, estamos mais focados às vezes nos outros, no que os outros pensam, no que os outros sentem, para nós realmente termos aquilo que eu chamo de experiência empática, porque nós estamos num mundo em que se fala muito do mundo da digitalização, e está-se a esquecer uma parte muito importante, é que somos seres humanos. E este mundo requer que todos tenhamos sentido para a vida. E o que eu hoje venho mobilizar estes jovens é, para além de tudo, o que é legítimo, ambicionar, no ter, que eles também dêem muito valor ao ser. E então a minha missão hoje é que saiam daqui os jovens com muita vontade de serem tudo aquilo que eles puderem ser. Eu venho sobretudo partilhar experiência e partilhar constatação, que é uma coisa que a gente aos 53 já pode fazer, pode dizer, olha, eu já vi isto, isto resulta, ou eu já percebi isto, não vão por aí. E neste Tua Talks que pretende ser inspiracional e ser uma motivação de caminho, eu quero muito falar de impacto, mas não só daquele impacto mais formal, que é o que nós andamos a medir nos projetos que fazemos, e o Estado mede naquilo a que se propõe, e as empresas medem nos objetivos que têm, é mais no impacto que nós todos temos uns nos outros todos os dias, sobretudo quando não fazemos nada, que é um impacto tremendo. E eu acho que essa mensagem tem que ser dita e redita e redita e redita mil vezes, para que toda a gente perceba que todos fazemos a diferença, mesmo isolados, se estivermos juntos, melhor ainda, e percebo um bocadinho até que ponto é que nós reagimos consoante a comunidade em que estamos, é muito típico, não é? É muito tribal isto, mas é assim, somos humanos por isso mesmo. E acho que quando nós já cá andamos há alguns anos, temos também essa obrigação, temos a obrigação de partilhar o erro, que é uma coisa que culturalmente quase não fazemos, não é? Ninguém fala de quando errou. Agora, nós estamos habituados a falar sobre isso, e se normalizarmos o erro, eu não digo valorizar, não é, ah, eu vou errar toda a vida e vou ser o máximo, não é isto, mas é perceber que aprendemos se olharmos ao espelho e o encararmos. Se o taparmos de bastão de fada, não vamos fazer nada com ele. O coaching acaba por ser uma disciplina, uma disciplina de autoconhecimento aplicado, e que permite que realmente o melhor das pessoas se possa manifestar. Isto implica uma abertura a saber-nos ouvir, a dar-nos atenção, para podermos descobrir em nós aquilo que, no fundo, representa a nossa melhor versão, aquilo que nos move. E, na medida em que o conseguimos fazer, ganhamos uma energia, uma paixão, que nos permite, na diferença, atingir aquilo que é a nossa grandeza. É importante nós mexermos, e a atitude é que termina tudo, ou seja, muitas vezes nós ficamos a responsabilizar aquilo que é exterior a nós, por aquilo que nos acontece, mas, de facto, nós temos que nos mexer, temos que levantar o rabinho da cadeira e fazer acontecer as coisas à nossa volta. E, no que toca a aprender, eu tenho dedicado a minha vida a facilitar a aprendizagem e o desenvolvimento, tanto de jovens como de adultos, através da formação na área comportamental, através do coaching, do mentoring. E, de facto, uma coisa que sai é que nós temos que identificar os inimigos à nossa aprendizagem e termos a energia suficiente interna, conhecermos-nos também, para os conseguirmos vencer. E, portanto, o que eu hoje quis trazer aqui é exatamente esses inimigos, essa consciencialização. Só que não adianta nós falarmos para as pessoas, porque elas vão-se esquecer daquilo que nós dissermos. Nós temos que fazer as pessoas sentirem. E, ao sentirem, mexendo-se e utilizando metáforas, como a guerra dos inimigos que temos que vencer, elas vão sair daqui com outra energia e vão-se lembrar. Porque, provavelmente, as palavras que eu usei, elas esquecem ser-se-ão. O município de Mirandela já realiza o Tua Talks há quatro anos e pretende continuar a incentivar não só os jovens, mas também a população mirandelense sobre o futuro. E aí E aí E aí E aí